3 de março, já tá melhorando, 1º de março e hoje, 29 de abril, sei lá que dia é hoje. Tomando anti-inflamatório, antibiótico. Tripé é uma guerreira, venceu um câncer, né Tripé? Vem cá, olha aqui pra mamãezinha, vem, vem. Eu sei que você não gosta, ela põe o rabinho entre as pernas porque ela tá tensa. Tem que fazer de dois em dois dias o curativo, aqui ó, o câncer no nariz, ó, fez plástica. Em vez de mamãe fazer plástica nos olhos, pra tirar a pálpebra caída, mamãe fez plástica nesse focinho aqui, ó. Mamãe não, paguei doutor Glauber Rocha, lá do Saúde Animal. Minha amputadinha, 8 anos, comia comida podre, encaçava bichinho, mas agora tem casa, tem duas camas. É a rainha da mamãe, Tripé, né, meu amor? Fala pra mamãezinha que você ama, que agora você tem casa, seu filhinho fuzil tem casa. Pegamos você e fuzil com dois meses, você tinha o quê? Oito anos, né? Oito, nove, dez, onze, doze, treze, cinco anos que tá com a mamãe. Aqui ó, a mamãe pagou tudo no particular, porque tava tendo, sabe o quê? Greve, greve de caminhoneiro, meus irmãozinhos caminhoneiros, pararam tudo, tem que parar mesmo. Os políticos ganhando dinheiro, roubando todo mundo, e os caminhoneiros dando sangue, dando a vida, e ganha pouquinhozinho, para tudo mesmo, eu apoio greve. Aqui ó, patinha, você vai aonde? Hum, eu tenho que sair daqui, sou alérgica, é isso? Você vai aonde? Essa pulseira tá encapetada, é coisa do capeta mesmo. Aqui ó, onde é que foi parar? Ó, 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 com essas semi-joias, com essas joias que eu sustento o projeto resgate antes de paz, ó. Patinhas, turmalina, não foca na unha não, com essa pandemia, com um monte de variantes, turmalinas azuis. E aqui ó, a árvore da vida, por quê? Por quê? Porque tem que cheirar lavanda, aqui dentro abre, ó, tem lavanda, tô gravando, hein? Vai pra frente, ó, aqui tô de maitai, viu? Euzinha de maitai, tô. Fizemos o circuito, vegana aos 60, sereia aos 60, sereia vegana. Tá aqui ó, ponta pro combate, só que tem que colocar luva, calça-luva e tem que melhorar a respiração. Ainda não dá pra dar uma tacada de pá, pá. Não dá. Tripé terminando curativo, papai fazendo. Mamãe chegou do circuito agora. E eu fico com o rabicó no menos perna, minha mãe. É que, mamãezinha... Eu fiz plástica, eu era da rua e minha mãe pagou uma plástica pra mim no nariz. Ia ficar um buracão aqui, ó. O médico reconstituiu e fez. Tirou o câncer, 2018, na época da greve dos caminhoneiros. E fez, porque eu já era amputada quando a minha mãe me pegou. E é por isso que eu gosto da minha mãe e eu tô com o rabinho entre as pernas. Porque o meu paizinho humano... Tá saindo aqui. Tá saindo aqui, Tripé. E o meu paizinho humano, ele tá fazendo o quê? Curativo em erro. Porque a minha mãe não aguenta o tranco depois do circuito. Ainda tem que tomar café, que minha mãe faz o circuito de... Sabe de quê que ela faz? Ela faz o circuito de jejum. Jejum das causas impossíveis. Sabe por que eu tô presinha na guia comprida? Eu posso fazer xixi aqui, ó. A guia vem até aqui pra fazer xixi e cocô. Minha mãe me leva pra fazer xixi lá embaixo. Porque se eu soltar esse bichinho, esse bichinho vai sair pra onde? Lá pra mata. Fazer o quê? Caçar. E tem muita cobra. Tem muita geraraca. Tem muito bicho esquisito na mata. Mocura. E pode unhar ela e piorar o machucadinho dela. Então, ó. Fica com o look da quinta-feira. Ainda tô com um bocadinho de farta de ar. Mas vai melhorar esse trem, né? Tô gravando o trem aqui, hein? Vai e tá, vai. Aquilo ali é uma barreira anti-fuzil. Porque o fuzil fica preso nesse eucalipto. E fica preso na palmeira. É um abençoado. Choveu, glória a Deus. Choveu, né? Maguinha tá aqui embaixo na casinha dela. Eu nem mostrei como que ela tá feliz na casinha. Fuzil tá ali, ó. Toda abençoada, né, fuzil? Fala. Tô abençoada, minha mãe. Tô muito abençoada. Tô abençoada, 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 abençoada. Acabou de chegar do circuito, nem consegue balançar o rabo. Vai balançar esse rabo pra mamãe, não? Não vai, não? Vai balançar, não? Então eu vou lá falar com a Magui, tá? Quando ele chega, ele chega meio brocha. Aguenta, não. Só velha aqui de 60 anos, serei eu 60 que aguento. Sem café da manhã. Agora tô perdendo massa muscular, porque o coronavírus não deixa eu ir lá no Muay Thai, fazer meus pesos lá na academia. Ó, tá aqui, porque se colocar pra cá, eu já vou logo explicando. Tem um vídeo que ela saltou daqui, ó. E tem mais de dois metros de altura isso aqui. Ainda vou medir. Ih, ainda tem cocô aqui pra limpar. Ô, meu Jesus, antes de tomar o café, ainda tem que limpar cocô. É a vida da escrava bilíngue, ó. Saltou, bateu lá embaixo. Depois você vem aqui e mede. Se não tem mais de dois metros, tem. Então, agora nós vamos ver quem? Nós vamos ver quem? Nós vamos ver Magui, toda poderosa. Eu sou poderosa. Eu sou poderosa. Minha mãe faz tudo pra mim. Tivemos que dar baixa em algumas dessas folhagens, infelizmente, porque ela tava se embolando. Magui tem 10 anos. Aí tiramos aqui. Aquela ali é a casa do fuzil. Essa aqui é a casa da minha Magui, que tá nanando. Vamos trocar água. Todo dia troco a água. O tapetinho, se ela quiser, deitar aqui. A toalhinha, se ela quiser, ficar do lado de cá. Quando tá sol, pra tomar bronze. Agora, olha o estrago que a mamãe me fez. Aqui, ó. Tem que colocar isso aqui, porque ela raspa no chão. Aí não tem guia que aguente. Aí, olha o estrago que minha mãe fez comigo, ó. Minha mãe fez 2KM comigozinha assim. O que que é isso no zoinho? Chama a mamãe e vê. Deixa eu ver o que que o neném tem no zoinho. Ah, meu Deus. Isso é uma emergência de veterinário. O que que o neném fez no zoinho? Jesus Cristinho. Vamos passar um soro. A mamãe vai lá em cima pegar o soro. Machucou, meu amor? Caiu alguma coisa no seu olhinho? Mamãe vai passar remédio. Chegou pele e osso pra mim, minha gente. E olha o que que ela já fez na cama. Não dá pra ver. Depois eu mostro pra vocês. A cama é novinha. Ela unhou a cama todinha. Por isso que eu tenho que colocar o cobertor. Porque eu sou caçorro, mamãe. Eu unho mesmo tudo. Vem cá, deixa a mãezinha ver o olhinho. Deixa a mãezinha ver. Deixa a mãezinha ver se tem que colocar remédio. Deixa a mãezinha, não quer nem abrir os olhos. Ai, meu Deus. Quinta-feira é dia de emergência canina. Veterinário da APA já sabe que chega quinta, sexta-feira. Lá vou eu. Olha a casinha da tripé. Tá aqui embaixo. Essa aqui é do fuzil. Ainda tá trabalhando nela. A mamãe vai passar acolhido nesse olho. Não sei se ela pateou. Ou se passou algum bicho aqui. Ela lutou com o bicho. Ou se caiu algum desses negocinhos de... De madeira. Porque o funcionário... Nós estamos pagando pra ele fazer a casinha do fuzil. Aqui embaixo. Que ia ser um ateliê pra mim. Mas eu sou grande, né? E bato a cabeça aqui. Eu desisti. Não, a cabeça bate. É rentinho isso aqui que eu tô encolhendo, né? Com 60 anos a pessoa vai encolhendo. Aí, agora, virou um canil de mague e fuzil. Porque tripé vai continuar lá em cima. Ah, vai. Nossa, que olho vermelho é esse, meu Deus. Vamos passar colírio aí. Jorge, o olho dela tá todo vermelho. Não sei o que aconteceu. E aqui, aquele famoso lugar de guarda-bagulho. Guarda-bagulho. Embaixo. Embaixo da varanda. Tem que arrumar isso. Só Jesus na causa. Eu devo subir com a casinha da tripé, que agora o inverno é polar aqui em Angra. Aqui na praia do Pontal. Pontal Beach. Então, vou arrumar a caminha aqui, ó. Quando eu resgatei ela, ó. Eu tinha dado a casinha pra ela ficar lá perto do outro condomínio. Que ela ficava lá. Aí, quando eu vi que colocaram eles dentro da lixeira com os filhotinhos, eu não aguentei. Doação, ó. Vinte e cinco, dez, dois mil e dezesseis. Eu tava com o braço ainda, recuperando da cirurgia. E aqui ela ficava com todos os filhotinhos dela. Os seis filhotinhos. Agora tá até meio morfado. Tem que tirar esse mofo daí. Pra ela poder passar o inverno aqui dentro. Porque ela tá velhinha, né? Tá com... Nossa, que bagunça que tá aqui embaixo. E aqui com as ferramentas do funcionário. A casa tá semi-pronta. E eu vou cobrir isso aqui, que eu achei que ficou um pouco... Um pouco bruto. Com essa... Com essa telha. Tinha que ser com aquela telha maior. Essa telha é mais... É mais... Delicada. Mas aí teve que dividir. A do bolt granada é a telha maior, com esse desenho maior. Aí uma folha fechava. Isso aqui teve que usar várias. E tá inclinadinho assim. Porque quando tem chuva de vento, cai água aqui na varanda. E da varanda cai aqui. Se ficasse sem, ia sujar a caminha dela, ia sujar ela. Mamãe vai pegar o soro pra jogar nesse olho. Eu não sei o que você arrumou. Ficou bonitinha, né? Aí eu vou comprar aquele tecido de... Aquele tecido de patinhas. E vou forrar tudinho. Porque tudo meu é pata, né? Tudo meu é pata. Essa pata que eu vou te contar, hein? Me irrita essa pulseira. Quando eu vou mostrar, ela embola no relógio. Só Jesus na causa. Que eu não aguento isso. Tô estressada, né, gente? Ontem eu recebi outra notícia pelo WhatsApp de falecimento por coronavírus. No início da semana também, terça-feira. E assim, não tem ser humano que aguente tanto luto. Um ano enlutada, mais de... Era de 135, 136, 137, 138 pessoas. Bolte e Granada ficam aqui porque eles são muito abençoados, sabe? É tribuladinhos. E mamãe resgatou mesmo, né? O projeto Resgate Hoje de Paz. E tá vindo alguém aqui? Então, Bolte e Granada já estão antenados. Não sei quem é. Não sei se é o Daniel, não sei se é o irmão do Daniel. Tá ali. Aí eles já ficam antenadinhos. E a lancha continua aqui porque o pessoal continua me pedindo ajuda. E eu, assim, eu não tenho moita de capim, não. Aqui é só mato mesmo. Beija-flor, árvorezinha bonitinha, floresta. Mas não tem moita de dinheiro. Então, eu tenho que pagar castração, vacina, alimentação, vermifugação. E tem que... Mamãe vai colocar colírio nesse olho aí e vamos lavar com soro. Ela deve ter pateado ou algum bicho passou por aqui e deu uma patada nela. Não sei o que aconteceu essa madrugada. Tá chovendo. E eu tenho que fazer o quê, meu Deus? Me pediram a ajuda de um cachorro que tá com o mesmo problema no focinho que é tripetável. Eu não sei se é câncer. Eu falei pra levar na APA, Associação de Proteção de Animais de Angra, que é o gaúcho, o doutor Mauro Dubler. Se levar e confirmar, a pessoa é humilde. Eu falei que eu pago. Só que o gaúcho não faz. Tem que fazer na clínica particular ou lá na Federal Rural do Rio de Janeiro. A pessoa não tem dinheiro pra ir pra rural. Tem que fazer um monte de exames. Eu comecei a levar a tripé e acabei tendo que parar. Porque tinha que levar e não tinha combustível. Porque era greve em 2018. Então, eu tirei todo o meu dinheiro, que era pra fazer a pálpebra, fazer uma plástica pra sereia ficar bem linda e investir na tripé. Tudo que é pra mim, eu jogo pra cachorro. Porque eu não preciso mais de nada. Deus já me deu tudo. Minha mãe tá descansando na Nova Jerusalém Celestial com Jesus. Meus amigos também tão indo. Só que eu não sei se eles são convertidos, se eles foram pra lá. Ou se eles foram pro Caldeirão. Não sei, porque eu não sei da vida particular de cada um. Sei que eu louvo o Senhor. Eu cumpro com os dez mandamentos. E eu pratico amar ao próximo com a ti mesmo. E não tem mais próximo do que um animal. Os animais são anjos. Eles dependem de nós. A tripé tá tomando antibiótico e anti-inflamatório desde março. Desde 1º de março, quando a MAG atacou. A MAG já tá idosa também. O fuzil vive. Resolvendo, apresentando uma emergência em cada vez. Tá lindo assim, porque acabou de chegar do circuito. Dois caímos. E a tripé, que vivia sempre abandonada, agora tá com catarata nos dois olhinhos. Mas é o amor da mamãe. O fuzil deixou essa cama pra ela. O fuzil é bem bonzinho. Foi pra lá. E ela fica trocando de cama. Essas camas eu faço com pneu. Esse aqui é pneu de moto e pneu de bicicleta. Essas aqui são king com pneu de carro. E eu ensino a fazer. Faz a base. Aqui, ó. Põe rodinha. Tem rodinha pra poder limpar. Põe a base. Faz rodinha. Põe rodinha. Aqui, ó. Rodinha. Eu não faço. Eu ensino o funcionário a fazer. E põe estrada, igual estrada de cama. Tem lodo aqui, gente. Não posso falar e andar sem olhar, não. Tem duas semanas que veio pra cá o saco de pancada. Mas eu adoeci com essa falta de ar depois da vacina. Eu não tô podendo fazer nada aqui. Se escorregar, abre compasso. Essa aqui era da Mag. Só que fica aqui no meio da área de lazeira. Aí não dá, né? Então eu vou desmontar ela e levar lá pra baixo. Mas é o mesmo esquema. Rodinha. Ó. Rodinha dos quatro lados. Um estradinho. Tá bem improvisado. Porque eu não tinha material. E eu queria que eles dormissem no seco. Tudo quanto é plástico. Tudo que você puder imaginar, eu ponho aqui pra rechear os pneus. Porque se deixar o cachorro deitar sem o pneu, sem recheio, o cachorro entra no buraco do pneu. Não precisa explicar isso, né? E eu compro lá no... Na Japoíba. Adoro esses nomes de índio. Outra cama King. Pra quem morou na rua e viveu deitado, isso aqui é um compensado que tinha aqui na casa. Sei lá como é que eu consegui esse compensado. Aqui, ó. Um compensado. Tá sujo de areia, né? Eu coloquei esse cobertor aqui. Era da mãe do meu marido, que faleceu. E esse aqui eu tenho ele quando eu acampava. Eu tinha 15 anos. De 14 pra 15 anos. Esse cobertor me acompanha até hoje. Como eu amo muito a Maga, eu resolvi dar pra ela. Só que esse pneu, ele tá... Algum desses pneus que estão aqui, tá com aquela... Aquele aro metalizado descascado. Na hora que eu peguei, eu não vi direito, porque eu fui de noite no borracheiro. Então, isso aqui é um compensado que eu coloquei por cima. Mas você pode colocar colchão. Colchão com forro. E eu fiz com a Maquinha. Isso aqui, ó. É pra puxar. Pra poder limpar. Hoje eu vou desmontar. Aí, levar lá pra baixo. Que tem que limpar, né? Quando chove, desce água daqui, ó. E molha aqui o chão. Então, eu empurrava pra cá, pra ela não ficar... Não ficar no meio da água. É isso. Já ensinei, né? Como é que faz? Quem tá desempregado, tem que ganhar um dinheiro, vai no borracheiro, pede o pneu velho, procura não pegar o pneu com aquelas fitas de pneu desencapado. Parece palha de aço, mas é uma fibra de aço. Porque faz isso que fez com o tecido, destruiu o tecido todinho. É um desses pneus aí. Eu troco de lado. Por isso que eu não sei qual é. Olha como é que fez com o pneu, com o tecido. Comeu o tecido todinho. Aí, faz o estrado. Faz tipo um bercinho. Ó. Tipo um bercinho. O pneu tá aqui embaixo. Põe o estrado, põe o pneu. Forra por cima do pneu. Pode forrar com borracha. Ou fazer enchimento com saco plástico. O que vocês quiserem. Tem que deixar o pneu nivelado. Os quatro pneus nivelados. Aí, nisso, você faz o quê? Pega um colchonete. Também forrado. Porque não pode ser só espuma. Porque o animal tem bicho, né? Tem carpato, pulga. E não pode fazer ninho de pulga e carrapato aí dentro. Aí, a pulseira abençoada até agora me atentando. Puta que pariu. Só xingando. Tô estressada, gente. Xingo mesmo. Quero nem saber. E aí, o que você faz? Você faz uma caminha pra tirar eles da umidade. Porque aqui em Angra é muito úmido. Uma noite que choveu. Como é que fica? É perigoso. Pra ter pneumonia no cachorro. Ó. A água desceu dali. Aí, aqui tá um buraco. Que caiu o majestoso banco. E um ano e dois meses de pandemia. Ninguém pode vir aqui. Porque eu sou grupo de risco. Então, tá aí, minha gente. Quem quiser fazer pneu. Trata de fazer. Quem quiser fazer cama de pneu. E o borracheiro doa com o máximo de prazer. Basta você ter educação na hora de pedir. Você pode fazer com pneu de bicicleta. Pode fazer com pneu de bicicleta. Pneu de moto. Auto e pneu de... Puta que pariu. Essa pulseira é do capeta mesmo. Na hora que eu quero filmar, ela se esconde. Então, vocês já sabem. No VegSolution está o Patinhas Prata. 950 com turmalinos. Tem essa daqui. E tem muitas outras. Tem a árvore da vida. Que eu já falei. É só abrir, cheirar. Cheira lavanda. E faz caminha para o seu cão. Não vem com desculpa que não tem dinheiro para comprar. Porque com a umidade que tem em Angra e com o inverno chegando. Os cães têm pneumonia e morrem. Então, o fuzil está nessa aqui. Contra a minha vontade. Mas é a única cama que fica aqui. Ele consegue subir e descer. Já expliquei. Fuzil não pode ficar solto. Por que você não pode ficar solto? Explica, mamãe. Por que você não pode ficar solto? Ele não gosta que pegue o focinho dele, não. Porque ele corre atrás de moto, bicicleta, carro, cachorro, gato, elefante, papagaio. Tem que passar remédio aqui. Todo cheio de alergia. Tem que passar remédio. Eu vivo fazendo inspeção nele. Por quê? Se não fizer inspeção, fica com umas alergias doidas lá de formiga da... Como é que é a pata? Coisa linda. Parece uma pata de quê, mamãe? Parece uma pata de onça pintada. Bate aqui. Isso. Bate aqui. Oba! Aí só dá para fazer vídeo com ele quando volta do circuito. Porque ele está bem derrubado quando volta do circuito. É um abençoado que late a noite inteira. Ele não deixa dormir, não deixa melhorar a saúde. Aí, ó. Sapinha para você. Isso aí é a minhoquinha. Os passarinhos fora da gaiola. Porque vegana, a sereia vegana não aceita nem o animal preso. Se tiver vontade de prender um passarinho, se prende. Entra na gaiola e fica lá. É? Fica lá na gaiola. Essa arara caiu daqui já tem uns 200 anos. E não tem um abençoado que prende ela aqui, ó. O pezinho dela está aqui. E ela está aqui. Glória a Deus, né? Essas ararinhas abriu o compasso também. Estão aí. E a gente vai levando essa outra, ó. Cheio de morro. Porque aqui dá muito morro. E a Maria está ali limpando casa. Não tem ninguém para limpar a minha casa. Eu que tenho que ralar. Aí não melhora, né? A lancha vai continuar na sombra, no seco. Eu vou ter que tirar aquela água dali porque vira foco de dengue. Toda vez que chove tem que fazer isso. Bolte e Granada estão lá embaixo porque Bolte é muito abençoado. Deitou num lado onde não dá para sair. A Granada fez o bolinho. Dorme lá naquela casa. Já fiz o vídeo que ele comeu toda a cama que eu comprei para eles. Comeu o recheio. Então, não pode ficar. A Granada adora deitar a caminha. Mas o abençoado não pode. Faz isso. Fuzil só pode ficar aqui. Porque ele está acostumado a fazer esse circuito. Subir, descer e ir lá mais de 50 vezes. Por isso que é todo musculoso com esse pernil aqui, ó. Que se chegar lá na China, vão querer comer fuzil. Não quero te mostrar essas coisas, não. Fecha, fecha, fecha. Assim, ó. Vão querer comer fuzil de uma leva só. Porque come canjiquinha. Bate, mamãe. Bate a patinha. Bate a patinha. Bate. Bate a patinha. E aí, mamãe, parabéns, parabéns. Fez o circuito com mamãe. Agora, quem machucou a mague? Vamos passar soro no olhinho da mague. E é isso aí, minha gente. Não tomei café ainda. Vou tomar café agora. Olha a hora, ó. Meio dia. Ah, véia. Não pode brincar, não. Hoje estou ligadona no Mai Tai, ó. Mai Tai. Cheira. Quem é inteligente. Árvore da vida. Aqui dentro tem. Não é cocaína. É lavanda. Cada um cheiro que pode. Eu cheiro lavanda. Cocaína não. Porque eu sou de Jesus. E aqui eu carrego minhas coisinhas. Minhas coisinhas. Minhas armas. Para o ponto é para o combate. E vamos nessa. É mais um dia, ó. Não aguenta. Tanto lodo que dá. Cada umidade. Dentro da mata, né? Eu estou dentro da mata. De frente para o mar. É a umidade que não acaba mais, ó. Não tem todo que aguente isso aqui. Planta mamão. Planta abacaxi. Planta que dá. E a gente vai levando. Vai lá no Cacharras de Vira Latissa. Dá lá o seu like. Dá lá. Se inscreve. Que não dá convite se inscrever. Vai lá. Dá seu like. Vai lá. Deixa comentáriozinho. Porque os animais merecem. Eu resgatei. Projeto resgate. E as de patas. Eu alimento. Sustento. Ensino a fazer comida de panela. Então, tem desculpa. Quem faz comida para um. Faz para dois. Faz para três. Faz para quatro. Faz para cinco. É panela de pressão que faz. Não é você. Você só joga dentro da panela. Tudo limpo, né? Vai lá ver os vídeos. Tá bom? E tem Cacharras de Vira Latissa no Instagram. Abre ontem. Cacharras de Vira Latissa. Com esses presentinhos maravilhosos aqui. Para você dar de presente. Para quem você quiser. Quando você quiser. Em todas as ocasiões especiais. Ah, Angra. O que que é aí? Já está abrindo. Abre sol. Fecha sol. É isso aí, minha gente. Então, foca na pitanga. Como pitanga o ano todo. Tá vendo? Foca na pitanga. Que tudo que planta dá. E tem que desbastar mais isso aqui, ó. Que a jararaca passa para caramba aqui. Perigosíssimo. E aí, minhas plantinhas que eu tive que tirar. Agora eu vou arrumar um outro lugar para plantar elas. Porque eu não consigo me desfazer de planta e de animais, não. Porque jornalismo é responsabilidade social. Jornalismo é um juramento que eu tenho responsabilidade para com a sociedade. Com todo. Com o povo brasileiro. Com toda a nação. E também responsabilidade mundial. Então, é eco-socioambiental. Pautas focadas na ecologia. Na sustentabilidade. Do meio ambiente. Na sociedade. Respeito o direito do cidadão. Respeito o direito da mulher. Respeito o direito do trabalhador. Respeito o direito. Se eu respeito, eu quero respeito também. Então, ó. Tamo junto. Vegana Sereia 60. Vegana Revoltada. Era esse o nome do canal. Vegana Revoltada. Sereia 60. Vou abrir um canal Sereia 60. E vou abrir um Sereia Vegana. Porque meus amigos veganos vão para o canal Sereia Vegana. E os não veganos vão para o Sereia 60. E o Cachorrados e Viralatis tem pouco seguidor. Tem milhões de visualizações. Mas o povo não é solidário. Não dá Covid, dá like. Não entuba deixar comentário. E não morra se você seguiu Cachorrados e Viralatis. Fica, ó. Com Deus. Mai Tai. Patinhas em defesa dos animais neste planeta que está uma merda. Porque o chinês fez essa merda acontecer. E eu não escuto nenhum coleguinha meu falar que o chinês soltou a merda no Brasil. E no mundo destruiu a economia mundial. O chinês está dominando o mundo, sim. Eu estou falando há muito tempo. Chama o Vegana Revoltada. Sereia Vegana. Sereia 60 de maluca. Maluca é chinês. Que joga vírus em todo mundo. Mata. Eu estou com 138. Quase 140 mortes. E três amigas desaparecidas no WhatsApp. Porque eu não sei o paradeiro dessa. Está entubado. Você já morreu. Você está embada a terra. Você já está cremado. Não sei. Sumiu do WhatsApp. Então, estou aí. Estou aqui de luto. E estou porra aqui com machismo. Machismo mata o Brasil. E você, mulher. Você, menina. Aprende uma porra de uma luta. Se alguém tentar te pegar. Tentar te currar. Tentar te matar. Porra. Mete porrada. Mas mete com qualidade. Eu aprendi Karate Xotokan. E eu aprendi Muay Thai. Está aqui meu saco espancado. Para quando eu ficar boa. Voltar a treinar. Tem luva. Vou fazer um vídeo só com a minha luva. Tem vídeo meu lá de luva. Mas, ó. Dá mole não. Deu mole, ó. Neguinho e papa. Paparam a menininha aí agora. Pouco tempo. Mataram, enrolaram. Jogaram no mata. Pelo amor de Deus. É deixar, né? Deixar psicopata. Deixar tarado. Deixar doidão. Deixar macho te matar. Faz assim. Mete porrada. Anda com uma arninha. É. Anda com uma arninha. Igual os travestis. Anda com uma arninha. Vai ficar beleza. Tentou te matar? Pum. Porra também. Fecha aí, ó. Praia do Pantau. Tchau. Muay Thai. Mutaru. Sereia vegana.